Mas se eu lhes disser que temos de dar cabo dos andeiros, de os apanharem no mato e de acabar de vez com eles, se calhar borram-se todos, não é? Atenção! Querem acabar com os gachos ou não querem acabar com os gachos? Atenção! 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 Querem acabar com os gachos? Mas quando é que voltam? Já disse mil de vezes, não sabemos. Loco o Tão esteja ali que se perigo voltar. Vocês pensam que a Mariazinha não vai levantar problemas por causa de rapariga? E se julgam que ela vai fingir que não percebe nada, estão-me enganados. Ao menos já sabem que ela é... É uma empregada do banco. Se calhar vinha com ele por isso mesmo. É uma empregada da agência local. Então como é que ela vinha com ele? Eu não sei. Ninguém sabe. O que o médico disse foi que ela ia na estrada e o Tão lhe deu voleia. Pelo menos vê o que ela disse quando acordou. O que ela disse é o que vai me dizer a Mariazinha. Percebes? Se alguém te afonar por causa da venda da fábrica velha, tu dizes que eu fui a Lisboa e que volto dentro de dois ou três dias. Percebeste? Mas tu estás a pensar em vender a fábrica velha? Mas que espanto é esse? Precisam daquilo para alguma coisa? Bem, eu já te explico pelo caminho. Deixe-me. É que não há outro sítio, Sr. Ramos. Pense bem e verá que não há outro sítio. Ainda se aquela sala grande da fábrica velha tivesse telhado, ainda vá que não vá. Mas é que aquilo está mesmo a cair. Eu estive lá onde e aquilo está completamente enderrocado. Está a cair. Mas eu não posso ceder o armazéns, Sr. Presidente. Eu tenho de abrir o supermercado o mais depressa possível. Até já devia ter aberto-a. A segunda letra está quase a vencer-se. Eu tenho de abrir aquilo. Sr. Presidente, eu vou explicar-lhe. Passa-se o seguinte. É que eu, para pagar a primeira letra, eu entreguei o dinheiro que eles me tinham emprestado. Quer dizer, eu paguei os juros com o dinheiro que eles já me tinham entregue. Mas elas estão atrasadíssimas, como é? Está bem, mas eu tenho de abrir as portas, Sr. Presidente. Tenho de abrir, pelo menos para mostrar ao banco que aquilo está aberto. Os senhores têm que reformar a letra. Mas que diferença é que lhe faz que o rancho esteja lá a ensaiar ou não? O senhor não tem lá homens a trabalhar à noite? Mas atrasa, Sr. Presidente, atrasa. Além disso, é por pouco tempo, donos. E você pensa numa coisa. A Câmara facilitou-lhe as obras. O senhor fez as obras graças à boa vontade da Câmara. Neste caso concreto, graças à boa vontade do Presidente da Câmara. Entra. Um favor com um favor se paga, Sr. Gomes. Não lhe disseram que eu não queria ser interrompido? O que é que você vem aqui fazer? Não lhe disseram que eu não queria ser interrompido? É muito importante, Sr. Presidente. É muito importante. E o que eu estou a fazer não é importante, não é? Eu estou aqui a fazer paciências, não é? Sr. Presidente, se houver... Pois é o que eu lhe digo, amigo Gomes. Um favor com um favor se paga. Eu facilitei a vida assim. E agora o senhor facilita-me a vida a mim. É assim ou não é assim, Sr. Gomes? Então, a coisa era assim tão importante, o senhor agora está para aí calado? Entrou por aqui de qualquer maneira, perturbando o meu trabalho, e agora está para aí especado a olhar para mim como se nunca me tivesse visto. Sr. Presidente, lembra-se do que ontem à tarde me mandou ir com os alemães ver os terrenos da praia? Lembro, e depois? A praia não estava lá? Fomos apadrejados. O quê? Apadrejados, atiraram-nos pedras. O irmão gordo vô com uma nas costas. Mas quem foi? Sei lá, gente ali, gente da praia. Apanho-me o comente Ferreira. Apanho-me o comente da guarda. Eu preciso falar com ele imediatamente. Se ele não estiver no posto, vá à casa dele. Se ele não estiver em casa, procure-lhe por qualquer lado. Eu preciso falar com ele imediatamente, ouviu? Mas está a ver isto, Sr. Gomes? O senhor está a ver isto? Porque foram miúdos. Eu, quando era miúdo, mandava para ir à pedrada. Qual? Estão miúdos com a carapuça. Foram, mas é, bandidos. Bandidos, digo-lhe eu. Bandidos. Se não forem outra coisa que eu casei. Mas alguma coisa que eu lhe garanto. Isto não fica assim. Olá, bom dia. Olá, bom dia. A que horas é que chegaste ontem à noite? Passava das quatro. Aos anos não te levantavas tão tarde. Também aos anos que eu não me deitava tão tarde. E logo ontem, que até fazia atenção de ir para casa mais cedo, para falar contigo. A respeito de quê? A respeito de nós dois, claro. Sabes uma coisa, Odete? Peço que tu ouças o que eu tenho para te dizer, sem te irritares e sem perderes a cabeça. Aos meses que eu não perco a cabeça. Eu sei. Eu sei. E é exatamente por isso que eu quero falar contigo. Tu mudaste de um dia para o outro. De um dia para o outro. Eu nunca te vi limpar o pó a esta casa. Ao princípio não acreditei na tua mudança. Fingi que acreditei, mas não acreditei. Pensei que era mais um jogo dos teus. Não era. Pois não, não era. Agora sei que não era. Mas há coisas que ainda não... Há uma coisa que eu ainda não entendo. Não muda. As pessoas não mudam de um dia para o outro. As pessoas não passam a vida a pensar e a agir de uma certa maneira para de repente mudarem. A não ser que lhes aconteça alguma coisa. O que é que aconteceu na tua vida, Odete, para tu teres mudado desta forma? O que é que se passou? É impossível que não tenha acontecido alguma coisa. Tu queres saber? Mesmo que te doa. Mesmo que te doa muito. Que chatiço. Deixa que eu atento. Deve ser o Lima, com certeza. Não está acontecendo nada, mas não te deixam em paz. Tá? Presidente Ferreira. Quem? O Presidente da Câmara? Mas o que é que ele me quer? Sim, senhor. Eu espero. O que é que ele me quererá? Sou eu, sou? O que é que o senhor está a fazer em casa a esta hora? Ó, senhor presidente. Desculpe-me, mas eu parece-me que não tenho que lhe dar satisfações nenhumas sobre a minha vida particular. Nem sobre a minha vida particular, nem sobre a forma como eu desempenho as minhas funções. Isso é o que ainda estamos para ver. O senhor sabe o que é que está a acontecer neste momento na vila, enquanto o senhor dorme em casa? Não, não, não sei. Tem piada. Fiquei exatamente aí em casa, à espera que o senhor presidente me telefonasse para me contar. Ah, ainda por cima tem lata para brincar, não é? Não está onde devia estar. Não faz o que devia fazer. E ainda por cima tem lata para fingir que tudo isto não passa de uma brincadeira, não é? Pois fique sabendo que eu quero falar consigo imediatamente, ouviu? Está muito bem. Daqui a meia hora estou no posto. Não é no posto, é aqui. Daqui a meia hora estou no posto. Se o senhor presidente precisa de falar comigo, já sabe onde é que me há de encontrar. Se ligou. Que mosca é que me terá mordido? E lá se vê a nossa conversa. É verdade. Porcaria de vida. Até logo. Até logo. Que tão bom estarmos vivos. Que aborrecem as pessoas sempre a dizerem que não se pode fazer nada porque se tem que ganhar a vida. Como é que se pode ganhar aquilo que já se tem? Fez mesmo, doida. Eu? Há quanto tempo é que o meu pai não olha para o mal? A minha mãe nem fala, há anos. Está bem, mas olha, se eles não estivessem na pensão a ganhar a vida, como tu dizes, ias que lá estar tudo. Ah, isso é verdade. Sabem-te o que eu fazia se fosse meu. Tu compras o que ela diz? Não. Mas tu ri. Eu ri, passarai-me a mim. Ela vai dizer o que ela fará se ela é ser de Deus. Já comprei. É bem, tu é de Deus. Tenho cuidado. Em primeiro lugar, ninguém precisa de ganhar a vida. Bom, mas ele não é para trás original. É que é isso que um vai a manjer. Sim, vamos comer o quê? As ondas trazem a comida. Quando tivermos fome, aproximamos-nos do mar. Gê, fãs. A menos moi uniquish, morritinho. Estás completamente doida. As sombras passam a ser como lençóis. Quando tivermos calor, levantamos uma sombra e deitamos-nos debaixo dela. Sim, quando tivermos frio. Fechamos os olhos com muita força, muita força, muita força, que é o frio desaparecer. Pois, o que é que a gente vai fazer, Guida? Ama. Passa a vida inteira a amar. Eu já o avisei-me a vez, senhor comente. Eu já o avisei-me a vez. E o senhor, em vez de arrepiar caminho, teve a ousadia de levantar insinuações malévolas a meu respeito. Dois estrangeiros e um representante da autoridade foram barbaramente agredidos em plena vila à luz do dia. Não foi em plena vila, foi na praia. Ah, foi na praia. E o senhor acha que a praia, hoje em dia, não faz parte da vila? O senhor acha que as pessoas podem ser agredidas pelos bandidos desde que seja na praia? E acha também que é perfeitamente legítimo que um representante da autoridade possa ser agredido desde que não seja na rua direita ou na praça do município? Estamos a perder tempo, senhor presidente. Estamos a perder tempo. Se os dois alemães e o representante da autoridade foram apedrejados, por alguma coisa foi. E a prova disso é que todos os dias vão à praia dezenas ou centenas de pessoas e não só recebidos à pedrada. Só eles é que foram. O que é que eles foram lá fazer? Isso não é da sua conta. Ah, e o senhor acha que não é da minha conta saber porque é que eles foram apedrejados? Acha que não é da minha conta? O que é da sua conta é prender os criminosos. Isso é que é da sua conta. E digo-lhe uma coisa. Se eles não estiverem todos na cadeia até ao fim da semana, eu vou pessoalmente a Lisboa tratar-lhe da saúde. Eu até agora tenho estado a atuar por escrito. Mas se eles não estiverem todos presos até ao fim da semana, eu passo a ação direta. E não lhe adianta nada dizer à sua esposa para me passar manteiga porque eu não cedo. Se o senhor julga por o facto de ela me estar a ajudar a organizar o rancho folclórico da vila, eu mudo de ideias, diz aí o sentido. Onde é que está a graça? És capaz de me explicar onde é que está a graça? Onde é que está a graça? Então tu queres coisa mais engraçada que passares a vida inteira a dar-me sermões por causa das mulheres e agora estares metido numa alhada deste tamanho todo? Vá lá, Acosta. Vá lá, conta-lá ao teu amigo. Vá lá. Diz lá. Diz lá como é que tu a puseste fora do carro, hein? Conta-lá ao teu amigo. Disseste-lhe... Saia! Com voz de gerente, foi? Eu já te disse que não fui eu que a pus fora do carro. Foi ela que saiu. Não, não. Toda esta não te safas. Eu quero saber o que tu fazes. Aliás, eu já conheço os teus processos. Gabriel... Estou loucamente apaixonado por si, Gabriel. Ah, Gabriel, Gabriel. Você é a luz dos meus olhos, você. Eu cada vez que olho para si, Gabriel, eu... uma passão... Oh, pita. Para com isso. Tu não achas suficiente aquilo que já me aconteceu? Não achas? Olha lá, Acosta. Então e agora? O que é que tu pensas fazer? Bom, eu refiro-me a quando ela regressar para o banho. Sim, tu não vais com certeza pensar que esta gente toda não vai descobrir o que é que aconteceu. Esta gente só sabe que a Gabriela teve um desastre. Não sabe porquê que ela estava ali, àquelas horas, na estrada do carro. Nem vão saber nunca. Não, não. Tu duas que eu andei para espalhar aqui a passear com ela de carro. Duas? Não, não. Mas é que o pior não é isso. O que é? O que é? O que ela contou ao Vidigueira? O que foi? O que ela contou ao Vidigueira? Pois, o que ela contou ao Vidigueira antes do acidente? Tu não te esqueças que ela estava danada contigo e teve necessidade de justificar ao Vidigueira o que estava ali a fazer naquele sítio sozinho àquela hora, não é? Não, coitados. Eles nem tiveram tempo para confessar. Isso é o que tu pensas. Sim? Quem? Mas o que é que ele quer de mim? Mas eu não sei nada. O que aconteceu? Sei tanto como ele. Está bem, está bem. Manda-me entrar, mas diga que eu não posso atender durante muito tempo que eu tenho aqui um assunto urgente. Um ou dois minutos só. O irmão da Gabriela. Oh, diabo. Eu não sabia que a Gabriela tinha um irmão. Ah, tu não sabias. Ah, isto começa a ficar melhor que ir ao cinema. Um bocadinho deste é que eu não vou perder de maneira nenhuma. Olha, tu devias estar preocupado com aquilo que aconteceu na praia ontem. Mas o que é que aconteceu ontem na praia? Ah, tu não sabes o que aconteceu ontem na praia. Ah, não sabes nada. Oh, netra, calculo. Fomos por lá com certeza com o outro e deixaste-te ir por lá sozinha, não? Não, não. Foram os alemães. Foram lá com o secretário da Câmara e foram corritos à pedrada. Não sabias, mas não? Ah, não sabias. Ah, ah, ah. A pedrada? A pedrada, pois. A pedrada. Mas como é que tu sabes isso? Foi o Presidente da Câmara que me contou ontem à noite, às altas horas da noite. Não sabias, não é? Agora não te riso. Agora não achas graça nenhuma, pois não? Entes. Não achas graça? Olá, pai. Olá. Pois eu estou muito em casa. Ah, tudo bem? Olá, Antônio. Tenho andado à sua procura por toda a parte. O que é que deu com as espécies? Vim para aqui porque já está sozinho. Não me apeteço falar. Mas a gente tem de falar, pô. Então fala. É por causa do que aconteceu ontem. Estou a ouvir-te? É para... A malta está toda encalorada por causa daquilo que aconteceu ao Canice... e por causa daquilo da praia. Não consegui assim. Vivi sempre aqui. Lido com eles desde que nasci. E não consegui assim. Queres saber uma coisa? Se me quiseres dizer... Lembras-te do que acento que disse ontem na taverna? Não te lembras? Não. Então não te lembras, pô. Lembro-me do que eu disse. Agora a ti não te ouvi dizer nada. Só te ouvi gritar. Olha lá. O que é que te deu, pá? Se é assim que tu queres, seja, pá. Eu não vi aqui para discutir, pá. Anda, diz-lá o que tens a dizer e vai à tua vida que eu quero estar sozinho. O que eu quero dizer, pá, é que já houve discussões na praia e aqui na loja. E então? E então? E então não estás a ver o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a malta anda toda amareada. Está tudo doida. Se a gente não os agarra, qualquer dia está a raio. E então? O que é que tu vais fazer, pá? E tu? Eu. Boa tarde. O Leopoldo mandou-me a vossa procura. Aguarda-na por lá. Foram perguntar ao gajo se ele sabia alguma coisa daquilo que se passou ontem. Pronto. Começa ao sarilho. Sarilho. Mas por que lhe é que isto a sarilho? Não a sarilho nenhum, pá. O que é que fosse-me ser, querido? Fiam que a malta andasse à padrada ao Palerma da Câmara e aos dois alemães e que a guarda ainda por cima lhes fosse agradecer. E pá, o que é que a gente vai fazer, pá? Nada. Nada. Aguarda a pergunta que aí andou a atriar pedras e a malta responde para os putos que andavam às minhas. A guarda volta a perguntar outra vez, uma vez, duas vezes, três vezes e a malta responde sempre a mesma coisa. A guarda cansa-se e volta para o posto. O que é que vosso noces pensam o que a guarda vai fazer? Vai prender a gente ao caso? Vai prender toda a gente na praia? Tenham-me a juízo. Então, o que é que eu digo ao Leopoldo? Diz-lhe que esteja quieto e que não me chateie. Vai lá. Aquilo que tu disseste ontem aos homens... Aquilo da gente ir-lhe dar cuidado dos alemães... Calou os gajos. Bom, eu... Eu era capaz de dizer a mesma coisa só para deitar água na fredura. Pior é que os gajos ficaram à espera que a gente faça alguma coisa. Temos de inventar seja o que for para os calarmos. Estou farto pensar e... Francamente, não sei o que é que ia fazer. Irmos falar com o Presidente a câmbio. Irmos à cidade. Diz lá tu, pá. Não tens nenhuma ideia. Tenho. Tenho. Tenho? Então o que é? Vamos dar cabo dos alemães. Bem, não é dos alemães. É do alemão gordo. Não é esse o que a malta diz que me toca nisso? Não se lembra de mim? Bom, eu, de facto, já o tenho visto por aí, sabe? O que acontece é que não fazia a menor ideia de quem o senhor era. Eu lembro-me, sim, lembro-me. Eu já o vi em qualquer sítio. A minha irmã? Não sabe o que é que lhe aconteceu? A sua irmã está no hospital da cidade. Então o senhor não sabe que ela teve um desastre de automóvel? Pois é, ela teve um desastre, mas, meu Deus, eu não sabia que não sabia. Porque se me tivesse passado pela cabeça que não sabia... Como é que ela está? O que é que lhe aconteceu? Está livre de perigo. Eu fui pessoalmente falar com o médico e ela está livre de perigo. Isto foi um choque. Um choque terrível, na verdade. Eu também tive um grande choque quando soube. Evidentemente que a gente não sabe como é que as coisas aconteceram. Só sabemos que ela ia com o senhor doutor Vidigueira, que é um dos nossos melhores administradores, que é uma pessoa muito bem casada, com filhos. E sabemos que houve o desastre com o automóvel em que elas seguiam na estada do Cabo, na verdade. Mas eu vou providenciar no sentido de ir visitar o senhor e os seus pais, evidentemente. É só um momento. Ó Fonseca, eu preciso de alguém que vá com a família da menina Gabriela ao hospital da cidade. Sim, alguém que tenha carta, evidentemente. O filho ainda não tem carta. Não? Ah, tem. Então peça-lhe o meu nome para ele ir lá. Sim? Sim. Não, não. Imediatamente. Imediatamente. Ele que vem a casa a buscar as chaves. Pronto. Pronto. Está tudo resolvido. Não se esqueça que a sua irmã ia em serviço com o doutor Vidigueira. É em serviço. Ah, pois. É em serviço. Talvez o Luísque, faz favor. É melhor. Aliás, não vai faltar nada. É um grande choque, na verdade. Isto foi um grande choque, de facto. Mas... E vai levar o meu carro. Faça de conta que é seu. Não, não... Não faça cerimórias. Não faça cerimórias. Não faça cerimórias. Faça, por favor. Beba, faz bem. Acosta... Pem casado. Pai de filhos. Ana! Ainda bem que chegaste. Precisava-te falar contigo. Sabes, o mimoso aumentou-me. Para eu ficar a tomar conta dos barcos e da lota. Sendo assim, já podemos pensar no nosso futuro. Sabes o que é que eu te estou dizendo, sabes? Ana! Ana, eu gosto de ti! Ana! O que é que tu dizes a isto? O homem que me quiser tem de vingar o caniço. Mas eu não tenho que o ouvir. Tenho que o ouvir, Sr. Presidente. Em princípio, não teria que o ouvir. Mas como não gosta de levar pedradas, o senhor não tem outro remédio senão ouvir-me. Ligo-me ao Ministério. Sr. Presidente, eu conheço esta vila como os meus dedos. Conheço-a palma a palma. E sinto que está a acontecer alguma coisa. A Música A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA